vamos dar banho na magali para combater as fugas antiparasitas ela está começando a puga de novo, a gente vai dar mais um banho nela primeiro você moia ela com água, seu filhotinho espera que vi, filma que viva, filma que vou dar banho gente, depois eu vou mostrar para vocês o segredinho do shampoo olha gente, está com puga, de tempo e tempo tem que ficar dando banho tem que dar banho, tem que dar banho, tem que dar banho tempo e tempo para puga, não é veneno não, é pausa pausa lá, antipuga né não aí gente, aí ó, butox esse aqui você tem que colocar ele em 10 litros de água e aí você vai e coloca no lugar onde que eles ficam mas o que acontece, você pode pegar um pouquinho e misturar no shampoo bem, tá bom, mas é pouquinho tá eu faço isso, não sei se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer vocês fazem mas o filhotinho o filhotinho não pode lamber, tá gente você é muito forte o filhotinho não pode lamber pode irritar a pele deles, tá, se você colocar muito, irrita a pele deles isso aí eu coloco né, mas aí fica cada um colocar mas se você quiser só com o shampoo, você pode dar banho mesmo com o shampoo de 15 em 15 dias esse aqui ó esse é antipuga esse é antipuga o shampoo deles, aí eu passo esse aqui ó, também ó esse aqui é, ele é shampoo e condicionador eu passo os dois, eu não deixo ficar na pele deles não pode irritar a pele deles, né os filhotinhos tem que saber cuidar deles, tá gente eles é esses pestis, eles podem morrer, tá esses lambeiros, pode morrer, esse filhotinho agora você também é aquele filhotinho isso aqui é indicado é indicado esse botóxico que você me diluir em 10 litros de água e despejar onde que eles dormem lavar a casinha deles jogar lá onde que eles ficam, né então de 15 em 15 dias você dá banhozinho no seu filhotinho pra te evitar ficar dando parasitas, né pode pausar eu ac 그랬ou o o o o Tchau, tchau.